E hoje também, dia 7 de janeiro, é dia da liberdade de cultos. Essa data aí celebra a liberdade que todos os brasileiros têm em exercer as suas crenças de um modo livre e sem qualquer tipo de perseguição religiosa. Uma data importante. E para falar sobre esse assunto, a nossa repórter, Atalita Mendes, ela conversou com o pastor e também professor, Tazan Lian. E a Constituição Federal garante que a liberdade religiosa é um direito fundamental estabelecendo que o Brasil é um país laico. E para conversar sobre esse tema, eu vim aqui na igreja conversar com Tarzan Leão, que além de ser pastor, é escritor e tem diversas graduações. Tarzan, é um prazer estar aqui com você novamente para falar sobre um tema tão importante. O prazer é meu, Atalita. É um tema muito importante, porque as pessoas confundem muito essa questão de liberdade de culto, liberdade religiosa. As pessoas não entendem muito bem, não. E no fundo, no fundo, o que muita gente queria é que não houvesse propriamente liberdade religiosa, mas que houvesse uma religião, digamos assim, oficial. Algo por aí. Eu acho que já dá para a gente iniciar uma boa conversa a partir desse ponto de vista. E o que diz a Constituição sobre isso? Olha, a Constituição diz o seguinte, que é inviolável o direito, não só o direito de você ter uma religião, a religião que você quiser, mas a Constituição diz que é inviolável também o direito de cultuar, você tem o direito de cultuar. Quando é que a questão religiosa fere a Constituição? Quando ela, por exemplo, impede, há religiões que impedem que seus membros doem e recebam sangue, por exemplo. Isso fere a Constituição. Fere o direito à vida. Quando uma religião proíbe aos seus membros servirem o exército, por exemplo, isso pode, em algum momento, ferir princípios constitucionais. Salvo essa questão, é um direito inalienável. Significa que o mesmo direito que eu, pastor Tarzan, tenho de cultuar aqui na Igreja Presbiteriana, aqui na frente da Igreja, qualquer pessoa tem o direito de chegar e montar um terreiro de candomblé. E, à medida que a gente for chegando aqui para o culto, eles irem chegando no terreiro. Na mesma hora que o pastor chega aqui, o pai de santo ou a mãe de santo chegando ali. Esse direito, a Constituição, torna um direito inviolável. Eu tenho a obrigação, o dever de respeitar o direito de qualquer pessoa cultuar o que ele quiser. A religião que ele quiser. E, Tarzan, já houve várias constituições, digamos assim, porque leis são criadas a todo tempo, mas houve um momento em que a Igreja interferiu nas decisões do Estado? Houve, principalmente Brasil Império, todo Brasil Império. O Brasil tinha uma religião oficial, que era a religião católica. Houve uma grande crise já no fim do Império, que vai resultar na proclamação da República, que há uma crise entre Igreja e Estado, e aí sim, quando vem a República, separa-se Igreja de Estado. Para você ter ideia, as pessoas nem tinham registro de nascimento, era só a certidão de batismo. E naquela época, os protestantes não podiam cultuar publicamente. E as igrejas dos crentes, aqueles que tivessem templos, não podiam ter característica de igreja, porque o templo faz uma propaganda. Então, nesse período, houve uma grande interferência. Mas o Brasil, isso acontece a todo momento, de forma disfarçada, mas sempre acontece. E essa interferência parte da religião hegemônica, que é a religião cristã, da igreja hegemônica, que é a igreja católica romana, Mas hoje, o evangelicalismo brasileiro ganhou muita força e tem influenciado muito nas decisões. Isso é um problema. Isso pode se transformar num grande mal para a nação, por incrível que pareça. Tarzan, e muito se fala em Estado laico, mas muitas pessoas confundem e não sabem ao certo o que quer dizer ter um Estado laico. Explica pra gente. Olha, ter um Estado laico é um Estado em que fé e Estado, igreja e Estado, estão separados, são duas esferas totalmente separadas. Não significa que o Estado é ateu. O Estado não é ateu, ele é laico. Ou seja, ele não se expressa do ponto de vista de fé. Ele deixa isso para a esfera pessoal, para a vida privada, para a vida familiar. E o Estado, então, não deve influenciar nesse processo, porque sempre que influencia nesse processo, isso pode acarretar abusos e interferência de direitos de pessoas que professam uma fé diferente da nossa. E existem ataques a religiões no país? Olha, vamos aqui. Eu quero lembrar de um fato que é importante, porque nós estamos comemorando esse dia de liberdade de culto, que é dia 7 de janeiro. A primeira lei surge no final do século XIX, mas entra na Constituição brasileira, na Constituição de 1946, um projeto de autoria de um jovem escritor famoso na época, que era do Partido Comunista do Brasil, Jorge Amado. É de Jorge Amado a autoria do texto constitucional que garante a liberdade de culto. Isso é muito interessante, porque ele era comunista. Então, eu penso assim, só um comunista, para ter uma ideia tão boa dessa, porque um pastor ia querer puxar para a sardinha dele, como diz, um padre é a mesma coisa, um rabino, e aí um comunista, como ele não estava ligado a nenhuma crença religiosa, ele quis garantir esse direito a todas as pessoas. Então, isso é algo importante e fundamental, e o ser humano não consegue, digamos assim, lidar com essa questão de forma que o Estado interfira nela, digamos assim. O Estado não deve interferir. O Estado laico, então, ele não interfere. Esse é o princípio do Estado laico. Ele não interfere, nem para você ter fé, nem para você não ter fé. O Estado não é cristão, o Estado não é judaico, não é muçulmano, mas também ele não é ateu. Ou seja, ele não pode proibir a livre manifestação religiosa. Em síntese, é isso. E tem muitas religiões, tem muitos cultos, alguns vêm de uma cultura que tem uma tradição muito diferente. Quando é considerado intolerância religiosa, por exemplo, que alguém comete a intolerância religiosa? Talita, pergunta anterior, até você já entrou, eu é que fugi a resposta. Aqui no Brasil, durante um período, houve muita intolerância contra os crentes. Quando você vai, por exemplo, estudar o início da evangelização aqui em Paracatu, o primeiro missionário que aqui veio, saiu apedrejado da cidade, porque os católicos o expulsaram. Mas, hoje, essa situação mudou, e hoje o grupo religioso que mais sofre perseguição no país são as pessoas de religiões de matriz africana. Candomblé, Umbanda, e assim vai. Esses grupos sofrem, por incrível que pareça, dos crentes. nós que sofremos na pele, no início, na chegada aqui no Brasil, que sofremos na pele, a perseguição religiosa, da igreja romana, nós não podíamos, hoje, agir da mesma maneira, perseguindo, de vez em quando, nós temos notícias de evangélicos que destroem terreiros no Rio de Janeiro. Existe no Rio de Janeiro, um grupo muito forte, hoje, que se chama os evangélicos do tráfico. Pasme, mas existe esse grupo, os evangélicos do tráfico. São traficantes, que se dizem evangélicos. E uma das funções deles, é destruir os terreiros no Rio de Janeiro. E aí, os pastores ficam calados, ninguém diz nada, porque, no fundo, no fundo, isso serve, à causa de alguns pastores, que veem, nas religiões de matriz africana, uma representação do diabo. É assim que é tratado. Se você for olhar, principalmente, algumas igrejas evangélicas, cresceram no Brasil, demonizando as religiões de matriz africana. Um país laico não pode permitir esse tipo de ação. As pessoas de religião de matriz africana têm que ter a mesma liberdade que eu tenho para cultuar e para anunciar a palavra de Deus. A Constituição nos garante esse direito. E a Constituição deve ser respeitada. Tarzan, foi uma entrevista muito rica, respostas muito boas, objetivas, precisas. E eu queria, só para finalizar a entrevista, que você falasse sobre a importância. Por que é tão importante ter essa liberdade? Por que é tão importante que o Brasil seja, de fato, um país laico? Olha, é importante, porque é isso que garante direito igual para todo mundo. Na hora que começa um grupo religioso a pesar na balança, outros são desrespeitados. Eu já citei, num outro momento, acho que numa entrevista até, você imagina, se hoje nós tivéssemos no Congresso Nacional uma bancada muito forte, muçulmana, e que proibisse, por exemplo, uma bancada muçulmana e judaica que proibisse no país inteiro o consumo de carne de porco. Porque judeu e muçulmano não comem carne de porco. Imagina um grupo de hindus que proibiriam o consumo de carne vermelha, de boi, churrasco. Então, quando um grupo religioso quer impor a sua fé, como ele é hegemônico, acha que isso está tudo bem. Mas não está. O direito tem que ser assegurado, o Estado está aqui, a religião está aqui, a igreja está aqui, e nós devemos caminhar de maneira que um não interfira na vida do outro, para que todos gozem do mesmo direito. O mesmo direito que eu tenho de anunciar Jesus, eu quero que o Pai de Santo tenha de cultuar os orixás. É só esse direito compartilhado que vai dar a um muçulmano construir um lugar de culto, construir uma mesquita e ali também cultuar Alá, fazer a leitura do Corão e um judeu, uma sinagoga. Eu cito esses grupos porque são os mais presentes na mídia e na cultura. Mas é fundamental a garantia desse direito. É fundamental. E a gente não pode impor a nossa fé às outras pessoas, os nossos princípios éticos e morais às outras pessoas, que têm uma fé diferente da nossa. Muito obrigada, Tarzan. Realmente foi mais uma entrevista muito rica que você nos concedeu. Novamente, a TV Minas Brasil agradece essa entrevista. Muito obrigado. E estou sempre aqui, tá bom? É só marcar que eu sempre recebo e com muita alegria. Eu acho que ficou bem clara a questão da importância da liberdade dos cultos, da liberdade religiosa. E nós vamos agora retornar ao estúdio.